Olá, seja muito bem vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou Rafael Santana e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode deixar seu navegador do Google Chrome mais rápido. Então deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal, se você puder seja membro também, isso nos ajuda a produzir mais conteúdos para você no dia a dia. Essa dica pode ser usada tanto no seu computador quanto no seu celular, se você está no celular e quer ver o vídeo específico veja no card acima, se não, pode continuar nesse vídeo mesmo. Vamos lá! Abra seu navegador do Google Chrome e digite Chrome 2 pontos barra barra flags. Depois você vai pesquisar a palavra have, vou deixar na descrição também. Após você pesquisar, você vai selecionar essa opção aqui. Note que ela virá como padrão, você vai clicar nela e marcar como habilitada. Depois disso, reinicie o navegador, você pode simplesmente fechar e reabrir ele. E pronto! Agora o Google vai filtrar todas as propagandas pesadas e você vai conseguir navegar com um pouco mais de velocidade. Se você quiser mais dicas sobre o Google Chrome, você pode ver no nosso card acima em nossa playlist. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado você. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se você tiver também qualquer dúvida ou sugestões, por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!